Por medo e depois de ter certeza que não seria identificada, a proprietária do estabelecimento comercial resolveu detalhar para a nossa equipe como foi o assalto. A cliente ia entrando quando ele abordou, ele vinha por trás e empurrou a porta e disse que era um assalto. E pediu para que todas as clientes se colocassem de rosto baixo, que a gente se agachasse e foi logo pedindo o celular e pedindo o celular e muito nervoso com a arma na mão. Então ele conseguiu levar ainda dois celulares e mais uma carteira com os seus documentos. Eles não medem esforço para fazer o mal. Dime pela sua vida. Isso, com certeza. Os comerciantes vivem sob tensão por causa dos assaltos no bairro Saci. A segurança, nós sabemos que ela é falha mesmo. Nós trabalhamos, todos os comerciantes, nós conversamos, nós trabalhamos com medo todo dia. E é difícil até falar, porque a gente abre o nosso comércio, a gente fica olhando a questão de policiamento, essas coisas, é muito fraco aqui, a gente não vê carro de polícia passar por aqui, embora tenha a polícia civil bem aqui atrás, né? Você sabe que ali tem a Cadepol, tem o IML, tem tudo ali perto. Mas, é assim, trabalhamos com medo. Segundo um comerciante que não quis gravar entrevista por questão de segurança, aqui nas imediações, os assaltos são constantes. Para se ter uma ideia, aqui onde nós estamos, nesta praça, só na última terça-feira, aconteceram dois assaltos. Vocês frequentemente ouvem falar de assalto? Direto. 24 horas, é direto. E qual foi o último assalto? Eu mesma aqui nunca fui assaltada, mas meu filho já foi cinco vezes. Inclusive, aqui no bairro, que levaram o celular dele, ali naquela de cima. Estavam armados? Estavam armados. Sempre de moto, armado, de carro também. Quer dizer que assalto aqui é coisa recorrente? Direto. E o que a senhora acha que deve ser feito? A gente já nem sabe mais o que deve ser feito. Eu acho que deve melhorar a segurança, porque policial não vai adiantar, pelo visto. Não está servindo de nada, continua tudo do mesmo jeito. Eu acredito que tinha que tomar medidas drásticas com relação à lei.